Oi gente, tamo começando um balelão na moral. Tamo começando a segunda vez, porque a câmera deu pau, foda-se, eu falei, mano. A gente ia fazer tudo igual, parça. Não, mano, porque eu falei, não vai ficar orgânico mais essa porra, mano. Mas na moral, a gente tinha que acabar de começar, não falamos nada, não conseguimos nem falar dos patrocinadores. Eu ia falar uma coisa verdade. Você tem certeza que ela vai tomar banho. Eu ia falar uma coisa de verdade. Não, mas depois você fala. Vamos tentar reproduzir as piadas. Vai, então. Vai, vai. Primeira vez, vamos lá. Oi gente, tamo começando. Ô cara, como é que eu tô com o meu aparelho celular, você pode começar só daqui a pouquinho, só? Oi gente, sou o Zerão, tamo começando uma balela na moral, tô aqui com o meu amigo Calangão. Tiago Elias. Tudo bonzinho? Quem tá com nóis também aqui hoje é o Marco Lima. Opa, pera, pera, volta lá pra ele, volta lá. Ô, volta pra mim, volta pra mim. Marcão Gona, piu-piu do mal. Oi gente. Olha lá, o piu-piu do mal de Juliette. Ô, mas sabia que eu fiquei pensando e... Mas a gente já falou sobre tudo isso na primeira vez, tá esquisito, tá esquisito fazer uma segunda. Vou ser sincero, o Marcão, ele admitiu se achar parecido com o Piu-piu do mal. Eu comecei a olhar assim, eu falei, mano, eu pareço mesmo, velho. E não é errado você parecer um Piu-piu do mal. E aí o Zerão apertou a mão dele, tá vendo? Aconteceu isso já, mano. Já aconteceu isso. É um déjà vu, um déjà vu. Um déjà vu manipulado, né? Um déjà vu forçado.